1, 2, 3 Quem é ela? Quem é ela que vai todo dia na capela Fazer oração, acender vela Dizem que ela cela por mim Me contaram que a menina moça é donzela Quando ela está na janela Sempre joga beijos pra mim Quem é ela? Vai dormir! Quem é ela que vai todo dia na capela Fazer oração, acender vela Dizem que ela cela por mim Me contaram Me contaram que a menina moça é donzela Mas quando ela está na janela Sempre joga beijos pra mim Me contaram que ela tem por mim um chameu Todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha com jeito de quem quer carinho Eu fico pensando sozinho Será que ela quer ser meu bem? Mas se eu for na mangueira Ela vai, se eu for na porta Ela está Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estáço de sá Ela vai no pagode Ela vai no pagode Só tem a paz quem merece Só tem amor quem tem fé E ela é ela que vai todo dia na capela Fazer oração, acender vela Dizem que ela cela por mim Me contaram Me contaram que a menina moça é donzela Mas quando ela está na janela Ela sempre joga beijos pra mim Me contaram que ela tem por mim um chameu Todo lugar onde eu chego Depois ela chega também Cadê, cadê, cadê? E me olha com jeito de quem quer carinho Eu fico pensando sozinho Será que ela quer ser meu bem? Mas se eu for na mangueira Ela vai, se eu for na porta Ela está Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estáço de sá Ela vai no pagode Ela vai no pagode Vai, se eu for na mangueira Ela vai Eu vou na porta Ela está Ela vai no cacique de ramos Ela vai no estáço de sá Ela vai no pagode Ela vai no pagode Vai, vou lá Qualquer dia me invoco e tomo coragem Rezo em frente à imagem Do bom Jesus de Nazaré Meu Senhor Meu Senhor, por favor, vem ouvir minha prece Só tem a paz quem merece Só tem amor quem tem fé Mas se eu for na mangueira Ela vai, se eu for na porta Ela está E ela vai no cacique de ramos Ela vai no estáço de sá Ela vai no pagode Ela vai no pagode irajá Bom, agora vamos fazer um ping pong aqui Ok, um pássaro Meu pai Um país Brasil Um canal Esse Um botão Inscreva-se Muito obrigado pela sua presença no nosso programa E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil Clica Clica, 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 clica Clica, clica, clica